Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, a gente conversa com a historiadora Alice Dubina Truss sobre o lançamento do livro Verdes Anos, Memórias de um Filme e de uma Geração. Tu também assiste a uma matéria sobre a exposição do Grupo 3x4, que está na Galeria Bolsa de Arte. E começamos com a acordeonista Alejandro Brites, que se apresenta nesta semana que vem em Porto Alegre, divulgando as origens e as variações do chamamê. Alegre, a gente conversa com a tradução do Grupo 3x4, Alegre, a gente conversa com a tradução do Guarriz. Alegre, a gente conversa com a tradução do Guarriz. Tchau, tchau. Tchau. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com o Alejandro e ele mostra mais música para nós. Bom, e nesse sábado acontece o lançamento do livro Verdes Anos, Memórias de um Filme e de uma Geração. A publicação é a primeira de uma série dedicada a preservar e a difundir a história do cinema gaúcho. A historiadora Alice Dubina Truss foi a responsável pela pesquisa desse livro, que resgata a história do filme Verdes Anos, dos diretores Carlos Gerbasi e Giba Cisbrasil, lançado em 1984. Olá, Alice. Oi, tudo bom? Bom, começando essa série com esse filme que é emblemático e interessante que ele tem vários ecos ainda na produção do cinema atual, né, Gaúcho? Sim, sim. A importância de Verdes Anos, de recuperar essa história nesse livro, é porque Verdes Anos, na verdade, ele não foi... Ele foi o primeiro longa em 35 milímetros do Carlos Gerbasi e do Giba Cisbrasil, mas ele não foi o primeiro filme deles e ele não pode ser entendido como um fato isolado, como um fato inédito, né? Ele é uma parte de um processo, ele é a expressão de um processo que veio antes, que é uma produção muito intensa de teatro amador, de super oito, de longa-metragem, dessas mesmas pessoas que trabalharam no Verdes Anos, da música que estava efervescendo em Porto Alegre na virada dos anos 70 para os 80. Então, é uma conjunção de fatores unindo diferentes manifestações culturais que permitiram que Verdes Anos existisse. E, ao mesmo tempo, Verdes Anos, pela sua peculiaridade de produção, vai dar origem a um processo de incremento da profissionalização desse pessoal que trabalha com cinema, com música e teatro, e da regulamentação também trabalhista, profissional, né, desse povo todo. Tanto que vai surgir em 85 a APTC, Associação Profissional de Técnicos do Cinema, e logo a seguir a Casa de Cinema, né, que era uma associação de cooperativas produtoras de audiovisual. E interessante que o candidato fala que existe todo um movimento em várias áreas, movimento social, político, e o próprio filme também quer retratar isso, né? Então, de alguma forma, ele é uma metalinguagem de tudo o que acontece naquele momento, né? Sim, sim. Esse também é uma das razões do grande sucesso de público. Ele foi um fenômeno de bilheteria no Brasil, na época. Ele foi assistido por cerca de 140 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Não digamos que ele teve esse sucesso no Brasil, mas no Rio Grande do Sul ele já foi considerado um recorde, né? Por quê? Porque ele, como os filmes que o antecederam, né, como a produção cinematográfica dessa juventude que estava produzindo cultura naquele momento fez, ele está falando do cotidiano, da juventude, do cotidiano, da nossa realidade, né, rompendo um pouco com o que era trabalhado no cinema feito até então. Está falando também de política, está falando de reabertura, né? Nós estamos no momento, no início da década de 80, de reabertura política, em plena campanha das diretas, né, o lançamento do Verdes Anos. E ele está trabalhando também com juventude, com amadurecimento, com os Verdes Anos que todo mundo viveu, né? E vive, né, como o ser humano que nós somos. Então, essa também é uma das razões do sucesso, a identificação temática que ele teve com os contemporâneos. Bom, então, o livro traz todas essas questões, vai um pouco além da questão de falar sobre um filme e acaba trazendo todas essas questões sociais. E essa pesquisa que tu levaste mais de um ano para fazer acabou resultando nesse livro, que tem, além dos textos originais de divulgação da época, o próprio conto que dá origem ao filme também, ao roteiro do filme, tem muito mais coisa, né? O que mais temos ali? Temos. A gente tem um... Eu fiz a ideia, o convite da Coordenação de Cinema e Videofotografia da Prefeitura foi para trabalhar basicamente, ou principalmente com as críticas, né, da época, dos especialistas em cinema e com as memórias, porque esse é um filme de 30 anos e que nos permite uma investigação histórica de memória oral, que muito filme mais antigo não permite. A gente não tem como acessar as pessoas que trabalharam porque elas já se foram. E no caso do Verdes Anos, não. A grande maioria da equipe, atores, diretores, produtores, estão vivos. E eu entrevistei quase 30 pessoas, trazendo então uma perspectiva bastante diferente, inovadora, inédita, né, de alcance àquele período. Quer dizer, como as coisas foram feitas, como foram os bastidores dessa produção, né? O que que, na primeira parte do livro, abordando a imprensa da época, eu consigo dizer como é que as pessoas de fora desse processo acompanharam o que estava acontecendo, né? Como é que a produtora forneceu informações para a imprensa, como é que a imprensa divulgou e como é que formou opinião pública sobre um filme que estava em produção. E depois a gente vai ter uma parte do livro, a segunda parte, que vai ser o relato da experiência individual daqueles que tiveram diretamente envolvidos, individual e coletiva, né, no filme. Então a gente vai ter um cruzamento de perspectivas e além da questão da crítica, que está toda reproduzida aí, a crítica gaúcha, nacional e até internacional, e do conto, como tu colocaste, porque o conto do Luiz Fernando Imediato deu uma inspiração para que o Álvaro Teixeira escrevesse um roteiro para o filme, um roteiro que depois seria, inclusive, modificado durante as filmagens por necessidade de viabilizar uma produção cheia de limitações, né, técnicas e financeiras. E no fim, o filme. Então toda essa história de transformação, de esforços coletivos, né, que foram colocados em jogo para que esse produto final saísse, eu acho que vai ser bem trabalhada no livro, assim, vai trazer uma boa perspectiva para as pessoas de hoje. Como tu disseste, tem essa possibilidade de não ter que recorrer só à documentação e sim às pessoas que participaram e até confrontar coisas que foram ditas naquele momento e a perspectiva deles hoje. Hoje, quem tu conseguiu... Bom, tu disse mais de 30 pessoas, então, Gibas do Brasil, Gerbasi, Werner Schurman, muitos desses. Sim, sim, a Luciene Adame, quer dizer, os principais personagens estão todos entrevistados, né, os coadjuvantes também, na verdade, é um filme em que todo mundo tem a sua boa participação, produção, os músicos, Ney Lisboa, Nelson Coelho de Castro também, né, um abre o filme com verdes anos, o outro fecha com armadilha, né, o Nelson também foram entrevistados, técnicos também, o fotógrafo Cristian Lensage, que veio de São Paulo para fotografar o filme, o montador, o Alfeu Godinho, que é uma pessoa super importante para a história do nosso cinema também, que começou a fazer filme lá com o Textor, com o Sérgio Silva, com o Lubisco, né, toda a geração anterior, lá nos anos 60, está aí também dando seu relato e trazendo essa geração, essa história da geração e não só do filme, da geração anterior, inclusive, a do Giba e do Gerbasi, né. Bom, e o evento de lançamento é num espaço super interessante, que é o cinema de calçada, né, como a gente chama, né, na Cinemateca Capitólio, a Leandemétrio Ribeiro, e acontece amanhã, sábado às 17 horas, com projeção do filme e uma conversa. Exatamente, projeção do filme às 19 horas, gratuita, tem que chegar cedo, vai estar bem concorrido, mas vai ser uma bela experiência, com certeza, né, que pode motivar, inclusive, futuros filmes e próximos livros, né. É isso, é uma série que vem por aí, de outros livros, que falam sobre filmes que contam a história do cinema gaúcho. Exatamente. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado, todo mundo lá. Agora a gente fala sobre artes visuais. Está em cartaz, na Galeria Bolsa de Arte, a mostra conversas do Grupo de Artistas 3x4. Quatro artistas decidiram ocupar seus sábados livres e visitar ateliê de outros colegas. O trabalho começou há 10 anos e o resultado a gente vê agora. Nós éramos colegas de faculdade e que a gente quis se juntar para fazer alguma coisa. E começou com o 3x4, só o grupo 3x4, na Casa de Cultura Mário Quintana. Fizemos uma exposição lá, de lá. Ele deu tão certo, a gente se deu tão bem, que ele virou o Projeto Visita. O Projeto Visita foi maravilhoso, porque a gente pôde conhecer artistas consagrados, que a gente não conhecia, levar o público para os ateliês, que geralmente num ateliê é uma coisa muito íntima. Um artista não gosta de levar, ele trabalha mais sozinho. Continuamos trabalhando juntos. Já depois do fechamento das visitas, duas exposições. Então a gente ainda realizou uma ano passado e essa, como grupo. Foi um complemento, eu acho, no trabalho de cada um. Eu não tinha um trabalho de ateliê permanente, então as visitas, o projeto para cada visita, era uma forma de eu trabalhar, de eu parar um pouco o outro trabalho e poder criar. Outros amigos, outros colegas já eram mais de ateliê. Como a gente sempre teve muita afinidade, foi quase que natural. A gente coloca uma obra do lado da outra e fica pensando, muitas combinações aqui dariam certo. E eu acho que isso se deve ao convívio também. A gente sempre teve influência um do outro. Então vou te contar uma historinha. A menina da galeria, que eu trabalho há 20 anos, olhou o trabalho da Laura e me disse assim, mas esse trabalho da Laura parece muito com os teus desenhos, porque ela não conhecia o trabalho da Laura. Eu disse, mas a Laura é a grande referência da minha vida, que saiu lá da faculdade em 89. Aqui a gente fez essa conversa, juntar, amarrar os trabalhos dentro dessa exposição coletiva do grupo, que é coisa que a gente fez pouco durante o período do projeto Visitas. Então aqui a gente fez, tornou um desafio, fazer com que pela cor, houvesse uma amarração de algum modo pela cor, ou pela forma, ou pela maneira como as composições foram feitas, os trabalhos com os pequenos, por exemplo, de modo que eles pudessem conversar uma parede em frente à outra, ou pelo menos uma, o trabalho ao lado do outro. O registro desses encontros está documentado em um livro. A gente visitou nove artistas e a gente pensou, nossa, não vamos ficar visitando sem uma parada ou sem um registro disso. Então a gente fechou um grupo de nove e o livro estava pensado desde o começo. A gente, na primeira vez que a gente fez, não se sabia nem se ia ter público, era o primeiro. Se não vier o público, vai estar registrado, vai estar filmado, vai estar fotografado. E a gente pensava muito no documento já, mesmo que ele estivesse longe ainda de ser realizado. Então o livro foi uma coleta de todas as visitas, as reuniões, as montagens, tudo que a gente pôde juntar de memória. A gente ficou dez anos, né, batalhando para terminar o projeto, para fazer o livro, né. A gente não queria encerrar simplesmente sem ter uma documentação. Então o livro deu muito trabalho, foi muito bem feito pela Cris, pela Paula Ramos, pela Cris Leff e a Paula Ramos. E a gente também ajudou muito na produção do livro e tal, com os textos, né, teve textos dos nossos professores e amigos e críticos que a gente também chamou para fazer parte do livro. Agora, não sei, a gente gostaria muito que continuasse, né, não sei se a gente vai ter fôlego, mas eu acho que tudo promete uma visita a dois. A gente pensou no catálogo, mas aí foi crescendo a ideia, pensamos, não, eu acho que é legal um catálogo, mas muito mais que um catálogo, é fazer isso indexado, isso que tenha para a posteridade também um trabalho de pesquisa e levantamento para toda a atividade cultural da cidade. Uma dica de artes cênicas, a comédia Rainhas do Orinoco faz duas apresentações nesse final de semana no Teatro São Pedro. Com o texto do mexicano Emiliano Carbalido, a peça mostra duas atrizes de teatro musical que ganham a vida com shows pela América Latina viajando em um barco. A montagem utiliza a estética do circo-teatro e tem a participação do músico, ator e diretor, Dagoberto Feliz, que toca acordeon. Sob o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galoveira, galoveira, eu também... Obrigada! E o Festival Morro Estoque anunciou nessa semana parte da sua programação para a décima edição que dessa vez acontecerá na cidade de Santa Maria em dezembro. Vander Wildner, Apanhador Só e Bogarins estão na lista. Do Uruguai vem a banda Dos Pesos de Propina e do México a Sonido Satanás. Outra atração é o paulista Lineker, acompanhado da banda Caramelos, que a gente confere agora e logo após o intervalo tem mais Estação Cultura. Fica mordido, não fica Dente lá, viu teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, Não fica Dente lá, viu teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Estação Cultura está de volta com dicas para esse final de semana. Nessa sexta-feira, a partir das sete da noite, acontece a cerimônia de entrega do prêmio da Associação Gaúcha de Escritores do Centro Cultural CE Érico Veríssimo. São duas premiações diferentes Livro do Ano, com 31 finalistas e prêmio de fomento Cinco finalistas concorrem no prêmio de fomento, que dá um apoio em dinheiro ao autor e garante a publicação da obra pela editora Metamorfose. O espetáculo de dança contemporânea Acuados volta a cartaz hoje às oito da noite na sala Álvaro Moreira. A montagem da Ânima Companhia de Dança é dirigida pela coreógrafa Eva Schuh e aborda a violência contra a mulher. O espetáculo marca também os dez anos da Lei Marinha da Penha sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Acuados busca mostrar o nível de submissão envolvido nas relações violentas. Personagens se confundem na busca de sensações de inferioridade que são transformadas em movimento. E a mostra Caleidoscópio reúne trabalhos do artista Eduardo Vieira da Cunha na micro galeria do Estúdio Clio. Confira. Figuras, meios de transporte e objetos do cotidiano em cores intensas recorrentes na inspiração de Eduardo Vieira da Cunha estão reunidos na mostra Caleidoscópio. São 20 desenhos recentes produzidos durante este ano e que tem curadoria de Blanca Brites. O artista não apresentava desenhos há mais de dez anos. O título da mostra busca referência no instrumento óptico cilíndrico que forma combinações de imagens coloridas conforme o movimento. Artista integrante da chamada geração 80 e professor do Instituto de Artes da URGS, Vieira da Cunha estabelece nos trabalhos um diálogo com a linguagem pop e os quadrinhos. O acordeonista argentino Alejandro Brites está fazendo uma série de apresentações divulgando a história do chamamê. Nesta quinta, ele se apresenta acompanhado por um quarteto de cordas no teatro Milton Filho. Bom, uma história bem grande que tu vai lá na origem até o chamamê mais contemporâneo. Isso, Alejandro? Assim é. Boa tarde. A gente está pesquisando e encontrando os comienzos do chamamê que a gente pode se remontar ao século XVII, a vinda dos jesuítas, aquela mezcla com os guaranís e a gente aborda um pouco a espiritualidade. Por que foi tão fácil para o guaraní entender o barroco neste caso, musicalmente, literatura, arquitetura que trazeram os jesuítas e outras partes? Bom, Trav, vindo de uma parte de uma cerimônia que já existia antes da chegada dos jesuítas e transformando isso em uma outra musicalidade com a introdução de outros instrumentos e das harmonias do barroco. Então, a gente acaba conhecendo bastante mais o chamamê também através desse instrumento que é o que tu está tocando, mas que tem muita história de lá para cá ou antes do acordeão também, né? Não, claro. Porque aí... O que foi o que atrapou, o que foi fácil para o guaraní entender a musicalidade? Porque até o dia de hoje o guaraní pode trabalhar... Tu vai ver que cantam alto para chegar a Tupá e têm instrumentos de percussão e dançam para comunicar-se com a Maiter, com a terra sem males. Aí tu vê o barroco que trabalhava além das características de haver passado a ser tonal, a música, deixando os modos griegos de lado. Além disso, tem o barro continuo. Foi criado o barro continuo. Mas isso representa, na verdade, o mundano. Esas harmonias nas notas graves que se formam representam o mundano. E o agudo tenta alcançar a Deus. Então, essa dualidade se vê nas duas culturas. E depois, partindo da base, a gente pergunta por que o acordeão... Porque os primeiros chamamés gravados e os primeiros chamamés que se entende, não tinha acordeão, tinha orquestra. É? E esse momento, no dia dos primeiros chamamés gravados, a gente está falando desse momento... 1930. Antes disso, a gente está falando da América do Sul, ali desde um pedaço... América do Sul... Bem grande, né? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Aí, quando a gente tem o ritmo já gravado, a gente está falando... Argentina. Da Argentina. Nació em Corrientes. É da Argentina? Claro. Nació em Corrientes. Como chamamés? Em Corrientes. Ritmos semelhantes, tu puedes encontrar, no Paraguai, como a Polca, Guaraña, en fin. Pero voltando al tema de las dualidades, con los inmigrantes llega el acordeón. e foi um instrumento que foi adoptado por... naora, subconscientemente tal vez, este... sin perceber, mas é um instrumento que cumple a dualidade, porque tu te avallaria... que pode conversar ou nos representar ou falar com a terra... e... 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 e intentar chegar a Deus... ou... aos céus. Bom, e no teu espetáculo, que tu vai estar mostrando várias passagens do Chamamé, tu vai estar conversando também com o público, porque... a ideia é... mostrar um pouco do ritmo e várias suas possibilidades, né? Claro, e la idea, entonces, partiendo de la base de que... esa musicalidad ficou en los guaraníes, este... y de con el tiempo, este... en las ciudades, en la región rural, este... se transformó en Chamamé, la idea no... no... este... este... es... hacer que... voltarlo al erudito novamente, es un Chamamé, sim, mas que tiene unas pinceladas de erudito, né? Inclusive, eh... pegar obras barrocas, eh... e... volcarlas ao Chamamé, para... para que... o povo se dé conta que... que facilidad se puede... este... a musicalidade... es... 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 normal para nosotros, ya tenemos esa musicalidad, entonces, podemos brincar con eso. Para hacer esto, tu está acompañando un quarteto de cordas, formado por cuáles instrumentos? Eh... violín, segundo violín, viola y violoncelo, além de... dos violoncelos de cordas, que... que son... mis compañeros ya de siete años. Bueno, la próxima música que a gente ove, que va a encerrar el programa, que es una música tuya, es esa composición... ¿Qué estilo de Chamamé es? ¿Dónde es que él transita? Bueno, es un Chamamé, este... se titula Amanece, comparto junto con Odair Teixeira, que él es gaúcho de Ballé, es una música, este... que intenta elevarse y alcanzar a terra sin mal, que es el nombre que eleva este... el propósito, el objetivo de esto llegar al 2017 a una ópera de Chamamé, que va a ser estrenada en la arena de Verona. y Amanece... este... estamos buscando siempre en el este, siempre que sale el sol, es donde se encuentra la tierra sin mal. Entonces Amanece significa eso, estamos intentando encontrar la tierra sin mal. Bueno, entonces el año que viene hay mucho Chamamé por ahí, con la ópera Chamamé. Entonces, lembrando que o espetáculo acontece na quinta-feira que vem, no Teatro Milton Filho, a partir... ah, perdi aqui o papel... da... das oito horas. das oito horas. Milton Filho fica no bairro Menino Deus, né? la rua es... Gran Pará... Gran Pará, número 179. Ah, está. Certo? O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. Um bom final de semana a todos. Na segunda-feira tem mais uma edição aqui pela TVE, a 1h20 da tarde. Obrigado, Alejandro, pela tua presença. Obrigado. E é com a tua música que a gente encerra o programa de hoje. A CIDATELE. first, o que é que? A CIDATELE. O que é que é? A CIDATELE. A CIDATELE. A CIDATELE. Tchau, tchau. 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 Tchau.